César Moreno e os Federais Eu sei que está mentindo, eu sei que está sentindo dentro do coração A dor de me deixar por não acreditar que eu também te amo Eu posso te jurar que eu só sei te amar e pra sempre te quero Mande seus medos embora e me deixe te provar que eu posso te fazer feliz Diga pro teu coração que quem tá falando é quem te ama e sempre te quis A difícil eu sei, a difícil eu sei, a difícil eu sei, mas sempre te amei Não diz que não dá mais, não diz que tanto faz ficar comigo ou não Eu sei que está mentindo, eu sei que está sentindo dentro do coração A dor de me deixar por não acreditar que eu também te amo Eu posso até jurar que eu só sei te amar e pra sempre te quero Mande seus medos embora e me deixe te provar que eu posso te fazer feliz Diga pro teu coração que quem tá falando é quem te ama e sempre te quis Tá difícil eu sei, tá difícil eu sei, tá difícil eu sei, mas sempre te amei Tá difícil eu sei, tá difícil eu sei, tá difícil eu sei, tá difícil eu sei, mas sempre te amei